Pequena interrupção aqui de 10 segundos no vídeo, você não perdeu praticamente nada. Um momento abandonado aí. Existe uma fila. Ah! Andando devagar da sono. Existe uma fila imensa de uns 20 carros atrás aqui de mim. Teve um carinha aí que ultrapassou a gente agora, mas ele foi o único. Eu sou o terceiro dessa fila e atrás de mim aqui tem mais uns 20. Agora eu fiquei curioso em entrar naquela estradinha lá, que é o tranche original da serra. Tem uma caça de pedra. Vamos anotar na minha agenda aí para fazer esse passeio. É isso aí, meu povo. Acabou o trecho sinuoso. Nós já estamos em quatro barras. Daqui a pouco nós já saímos na Regis Bittencourt, na rodovia R116. Porém, nós vamos pegar esse outro trecho original aqui também. Muito bem, pessoas. Você está na Estrada da Graciosa. Mas você percebeu que eu saí da Estrada da Graciosa. Então, como que eu estou na Estrada da Graciosa se eu sair da Estrada da Graciosa? Vamos explicar. A Estrada da Graciosa original é aqui onde nós estamos. O traçado original. Mas ela prolonga-se por aquela estrada que nós estávamos ali, saindo num novo portal, numa adaptação que foi feita para sair na BR-116. É isso. E esse trecho aqui, ele não era soltado, ele estava abandonado. E agora que, alguns anos atrás aí, que eles revitalizaram e fizeram essa estrada aqui. Então, ele mantém o traçado original da Estrada da Graciosa. E aquele trecho que se eu tivesse continuado reto ali à frente, seria um prolongamento, uma extensão que eles fizeram da Estrada da Graciosa. Uma adaptação para sair na Rodovia Regis Bittencourt. E aqui é onde nós vamos sair? Na Rodovia Regis Bittencourt também. Só que nós vamos sair mais próximo da cidade de Quatro Barras. E prosseguindo por ali, nós iríamos sair na cidade de Campina Grande do Sul. Entendeste? Então, vamos rodar aqui. Aqui também tem várias curvas e tem alguns casarões, igrejas históricas aqui. Bacana. E o bacana mesmo é se fosse quem é a minha frente aqui, ó. Muito tesãozinho. Conservadíssimo. E aí E aí Está sinalizando para eu ultrapassar. E parou lá. Aí as curvas bacanas da Estrada da Graciosa. Viu? Paralelo Pinto. Ponta Estreita aí também, ó. Troncava só. Massa, ó. Viu? Nós estamos na Estrada da Graciosa. Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro. Bacana. Uma casa de retiros aí. Dependentes. Alguma coisa assim também. Será que o Fuscão ia ter dificuldade em fazer essa subida aqui que o tio mandou passar? Se o motor fosse original, né? Vai subir na regada aqui, ó. Que é legal com o sol, pra você ver uma paisagem mais bacana. Uma pintura da natureza mesmo. É legal fazer um trecho um dia ensolarado. E aí sim você ia ver que vídeo bacana nós iríamos ter. As curvinhas sinuosas aqui. Plantei pneu aqui pra entrar na curva. 30 por hora é curva sinistra, hein? Ah, 360 graus aqui, ó. Um S. Um S descendo aí, ó. Pra você que gosta de passeio de carro assim, eu acho que esse é o melhor vídeo. Um dos melhores vídeos que eu já produzi. Porque a estrada é bacana. Eu só iria produzir vídeo melhor se eu fizesse a estrada do Rio do Rastro. Agora eu desci da sinistra aí, ó. É isso aí, meu povo. Essa é a estrada da Graciosa, né? Um trecho original em quatro barras. Um trecho original em quatro barras. São dezoito horas e onze minutos. Seis e onze. Os casarão antigos aí. E aí Vamos lá. O cheiro de fezes de vaca, melda de vaca. Olha o Moval! Oi Moval! E é um Hottweiler. Não me lembro se é essa a raça, ou se eu falei perna, acho que é assim, é um Hottweiler. Aqueles pretos com manchas amarelas. E aí, tá gostando das curvas aqui? Tá assistindo o vídeo? Então deixa o like aqui. Daqui a pouco nós já saímos na BR-116, contorno sul de Curitiba. E a hora que nós sair lá, acabou o vídeo. Mas antes tem mais uma emoçãozinha aqui, ó. Um barco legal. Trecho preservado. Oratório Anjo da Guarda. Massa, né? É isso aí. As pedras são pintadas. As pedras são pintadas. As pedras são pintadas aqui, ó. É, tem uma segunda marcha aqui. As pedras são pintadas. Carro 1.0 carregado aqui. É meio punk. Vai lá. O motorzinho chora. Vamos parar aí. Vai dar um banco aí. Vai lá. Vamos lá já. Enfim. Música Só esqueci de fazer a vontade de cair aqui Música Massa essas curvinhas Estou gostando delas Olha que dá para ir reto Música Essa é o trecho original Da estrada graciosa em 4 barras Música Aí ó Mais uma ponta estreita Paranela e pípedo Música Isso aí ó Música Massa mesmo Vem comigo nesse passeio aí que está valendo a pena Estou gostando dele e acho que você também Está gostando? Like Detestou? Dislike Dislike Só que comenta Por que você não gostou aí? Não vou brigar com você Música Música Fala aí o que você quer que eu faça Faça aí que a gente pode fazer Alguns vídeos aí Do tema que você der Um outro caminho histórico aqui Tudo certo? Esse eu nunca tinha ouvido falar Esse eu nunca tinha ouvido falar Vou comentar não Vou pesquisar quando chegar em casa Esse carro do Escórico Música 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 Estamos chegando perto da civilização agora Música 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 Olha que casa bacana gente Música 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 Antiga de madeira Digno de uma fotografia bem bonita Música Eu não gosto de fotografar casas assim, né? Mesmo sendo antigas Eu ia ficar Eu me coloco no lugar da pessoa Eu ia ficar muito de cara Se eu visse alguém fotografando a minha casa O meu carro Mas enfim Quem tem uma casa histórica Uma casa antiga Deve entender que desperta curiosidade A mesma coisa Quem tem um carro aí em 1960 Todo mundo quer ver Todo mundo quer Tocar, quer dirigir Quer se informar Quer saber o que foi feito no carro E o tranche é longuinho Meu povo O tranche é longo Feira da Graciosa Aqui já começam Os condomínios de luxo Mais um caminho histórico da serra E artesanato ali O trecho Então já vamos colocar na nossa agenda Nós precisamos voltar pra cá E começar a entrar nessas estradas Agora sim Nós pegamos a neblina Que eu tanto falei Mas agora já estamos na eta final do nosso passeio Deu pra mostrar todo o passeio pra você Subida na íntegra da Serra da Graciosa Mais uma igreja aí Bacana pra caramba Igreja do bom Jesus Unidade de saúde da campinha Uma lombada aqui Outra lombada aqui Campinha Quatro barras Quatro barras Olha que legal é essa moradia aí Porteira na frente Uma curva de 360 aqui É gente Curva e mais curva O pessoal não tinha recurso pra quebrar pedra Pra transpor rios Então pra fazer as estradas Eles faziam Desviando todos os obstáculos naturais Que eles encontravam Por isso que a estrada é cheia de Uvas E é um milagre Que ninguém tem tido a ideia De alterar o traçado Dessa estrada De alterar o traçado E aí Vamos lá. Fedreira, mais uma entrada histórica aqui, mas não é na Fedreira que nós vamos não, nós vamos é pra manter-se na reta aqui pra sair lá na BR 3, 7,5 ou 116, melhor dizer. E eu não falei errado não, porque o contorno sul ele é as duas coisas ao mesmo tempo, é a 3, 7,5 e é a 116. Como? Não me pergunte, só sei que é. Mas pra mim ele é oficialmente a 116, mas para os jornalistas ele é a 3, 7,5. Sempre que eles noticiam alguma coisa do contorno sul, só o contorno subir a R 3, 7,5. E nós chegamos nela aqui, meu povo! Isso aí, estamos no trevo de 4 barras com a BR 3, 7,5 ou com a BR 116 ou com o contorno sul de Curitiba. E agora nós vamos com mais sentido São José dos Pinhais. E esse vídeo, pelo menos, termina por aqui. Vou deixar ele gravando, mas vai ser um outro vídeo aqui até nós chegarmos em casa. Então, um abraço pra você que assistiu, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva em meu canal. Você passeou comigo pela estrada da Graciosa. Boa! Vamos embora! Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti